Ufa chegou, Ufa chegou, Ufa chegou, Ufa chegou A torcida do Flamengo, E ela é diferenciada A dona da zorra e meu irmão, Que beijando o clima vai rolar no chão, no chão, no chão Rala o bumbum no chão, no chão, no chão Rala o bumbum no chão, no chão, no chão E ela é diferenciada Romando essa parada E ela é diferenciada Adorando a sorra e o irmão Se que a Ananima vai ralar o bumbum O pipoca, hein, mãe? E ela já chegou Todo independente Quem me desprezou E toda a cabeça da mão Na moral Fazendo o clima Sabe por quê E ela é diferente E ela é diferenciada Adorando a sorra e o irmão Se que a Ananima vai ralar o bumbum no chão E ela é diferenciada A forma dessa parada E ela é diferenciada Adorando a sorra e o irmão E se que a Ananima vai ralar o bumbum O pipoca, hein? Do trovão Quem gosta bate palma em casa aí Vou tomar um pitú porque eu não aguento Hoje o bis pegou A maior live estourada do Brasil Estourada Bel do chiclete de Sandré Bote na sexta Para não disputar comigo no sábado, Xande Xande me ligou do avião E eu troquei Para sexta-feira Meus empresários, tudo ligado Live do Brasil FM Sergipe Ao vivo Simbora Alô? Alô? Tá pensando que eu sou o quê? Chego já Chego já Puleiro Que hora eu chego? Se eu abrir minha agenda pra tu ver Ramou a gostinha? Já chegou Sai! Eu gosto até dessa louca Mas tá brigando comigo Ela vai bolar você Só que deu pra você É Nelson! Oi, minha prima Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tá no outro contratinho Te liguei Deve estar ocupadinho E tudo bem Tá com o outro contratinho E quem mandou você ligar Eu vou pensar dentro do lugar Ei, 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 ei Quem mandou você ligar Tudo bem Que tá no outro lugar Ei, ei, ei Quem mandou você Se, 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 se Noonen pra você ligar Se, 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 se Se, 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 se Simbora Tá pensando o que eu sou bem Tudo o que eu quero não tá disponível Se lá minha dor não vai te ver Eu tô ligado em você Nossa perda, essa louca, ela tá brigando comigo Ela rebola você, só tô seguindo pra você Oi, te liguei, deve dar algum padinho Tudo o que eu quero não tá disponível Te liguei, deve dar algum padinho Tudo o que eu quero não tá disponível Quem mandou você ligar Eu tô ligando o lugar Seu, 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 seu Quem mandou você ligar Eu tô ligando o lugar Ei, 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 ei Quem mandou você ligar Eu tô ligando o lugar Ei, 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 ei Quem mandou você Seu, seu Isso é jeito que tem O pipoca e mãe Seu Sai do chão Sai do chão Fazer chão Fazer chão de panela Fogar sua perna Faz e manda um acolher em mim Olha o balanço Olha o balanço Todo mundo nasceu Vai, vai, vai Agora eu tô solteiro Como tinha a mesa Agora eu tô viajando Com risco na cabeça Agora eu tô viajando Com risco na cabeça Agora eu tô solteiro E olha como tá minha peça Vai, 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 vai Com risco na cabeça Olha o balanço Com risco na cabeça Tira a foto, tira a foto O pipoca e mãe Quando eu tava com a cabeça E era que eu não vim amarrar Tava fazendo mexeira Mas consegui me saltar Quando eu decidi Meu pai desejo Fecha de panela Por causa dela Faz e um acolher em mim Tudo um dela Por causa dela Sai do chão Sai, sai Panda, pula Panda Vai, vai Agora eu tô solteiro Bota o novinho Descendo no chão Com risco na cabeça Bota o novinho Com risco na cabeça Agora eu tô solteiro Na minha mesa Com risco na cabeça Quanto novinho Se não é baixinho Baixinho, baixinho Você que tá em casa Vamos pro passinho Pro passinho Tchu, tchu Pra cá Vai No passinho você tá em casa Curtindo Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Levante a mão Quem tem em casa A minha banda Levanta a mão Que defendeus É a maior live Do planeta Gente de sep Pouco Do trovão Um Dois Já Agora eu tô solteiro E olha como tá Quanto novinho Descendo Com risco na cabeça Com risco na cabeça Agora eu tô solteiro E olha como tá Com risco na cabeça Com risco na cabeça Você bora A bruxa Isso é o que, mãe? Tá gostoso, tá demais Tá maravilhoso Tá mais gostoso Tá muito maravilhoso Oi Quero falar o seguinte Nossas farmácias Edson Tá aqui presente Meu amigo Edson Ele abraça Aqui Edson Veigo Brauna Vários patrocinadores Joga o suspense aí Que eu vou chamar Uma pessoa especial Quem tem fé em Deus Segura aí Vou chamar uma pessoa Vou cantar o começo Dessa música Amil Você que tá em casa Vai se emocionar Você que tá em casa Você vai se emocionar Bastante Eu vou começar Uma música Ele vai cantar A música da autoria dele Foi um convite Que eu fiz a ele Hoje de manhã Obrigado O povo tá esperando ele Deus está aqui Nesse momento Fale com Deus Ele vai ajudar Você Força E a fé E a alegria O meu Deus Meu Deus é maior Ele vai ajudar Você canta em casa Vocês no pé Ele me trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Com vocês Pela dor da fé O meu Não precisa Pade Peixoto Yeah Obrigado Pade E ainda assim Vem Noites Traz Coeiras Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer Você Chorar Obrigado Obrigado Mas Deus Te quer Sorrindo Boa salva De palma Quem tem em casa Pade Peixoto Minha prima Karine Que Deus abençoe Toda a família Alô Jorginho Elaine Muito obrigado Um convite do André Uma convocação E eu não poderia faltar Especialmente Porque hoje Vamos ajudar A paróquia Lá De nossa Como é que é Santa Dulce dos Pobres E ainda o gaque Da nossa terra Da nossa cidade Vamos cantar Mais umas duas músicas Vamos embora Deixa a sua live A vontade A mais linda Live do Brasil Do Brasil Do Brasil Eu vou fazer 35 anos Eu vou fazer 35 anos de padre Domingo Peixoto Agra do coração De Jesus Ressurreição Do amor Fonte de luz Mostra teu favor Vem da cruz Vem da cruz Mostrou que é todo Coração Sagrado coração Você Agra do coração Nos amando aqui Por favor Coração de amor Vitória Macro Obrigado gente Uma santa live Para todos Para a gente não pensar Que o padre Só canta músicas De igreja Vamos cantar Uma música antiga Aqui Vamos lá É um bolero Ajuda aí Toda essa banda linda Ajuda aí Ninguém ensaiou nada Mas a gente Vai fazer bonito Bésame 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 Como se foi esta noite La última vez Bésame Bésame Muito Que tenho medo Perder-te Perder-te Después Quero que compartas esta noite todo mi carinho, te sinto por ti Piensas que talvez amanhã eu estaré muito longe, muito longe de ti Bésame, bésame muito, como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito, que tenho medo perderte, perderte outra vez Que tenho medo perderte, perderte depois Muito obrigado E para encerrar nossa participação, pensando no GAC, pensando também na paróquia Santa Dulce dos Pobres Por isso que a gente veio aqui também, para dar um apoio a este grande amigo André, Andrezinho Grande cantor, baiano, aqui nas plagas sergipanas Vamos cantar uma música também de igreja, não é? Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora Fui embora, disse ao pai, dá-me o que me Da minha parte que me cabe, da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai 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 Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura Nos abençoa Abençoa Andrezinho e a sua turma maravilhosa Por amor Deus abençoe A cada dia, a cada um de vocês Que Deus Sabe o que faz Teve um pequeno atrasse Mas um atrasse foi de Deus né Vale Valeu a pena Valeu a pena Tá valendo a pena Só vamos acabar agora amanhã de manhã Isso mesmo A live vai até 7 da manhã Ninguém vem pra cá Deus abençoe Deus abençoe O povo do Santa Lúcia Domingo da cidade toda Vai estar em sua live domingo Com fé em Deus Um abraço Estarei na catedral então Obrigado Vamos banho Deixa eu me vestir aqui de novo Deixa eu me vestir Que a live não ficou O negócio é o seguinte gente Vai entrar A gente mais uma vez Dá boa noite pra você Que tá sintonizado aí Pelo YouTube O YouTube da banda Jeito de Ser Andrezinho E é claro também Pelos 95,9 FM Sergipe Tá todo mundo ligado É ou não é Edilson? Beleza com certeza Pra você que tá curtindo aí Essa programação bacana Live top do Pipoco do Trovão É sim Vamos lá Oferecimento de R&R Bike Tem com mármores e granitos Academia Força Máxima Farmácias Edson Ceará Autopeças Vadinho Motopeças Restaurante Farofa Carioca Bahia Escape Fábio Doria Automóveis Ultraled Painel e Iluminação Itabaiana Madeiras Supermercado São Miguel Tempero da Mai Tiaguinho Vereador Com a gente também Flex Mídia E Galvão Veículos Lembrando Que as pessoas podem fazer doações Para a paróquia Dulce dos Pobres Que fica na rua Orlando Tavares Aruana E os fones Para você ajudar Anote aí por gentileza 79999198 6027 E 3027 311 Edilson Vieira Pois é gente E com essa live também Nossos parceiros FM Sergipe Skol Puro Malte Lamarão Motos Autopeças Macedo Com a gente Brauna Bebidas e Alimentos Edson Veículos Pede Açaí 25% de desconto Theo Santana Espaço Casa Decor Caju Capes Só Contábil Chinacel Lojão Que Barateira E ainda Bonitão Produções Chapolin Lanches Faro Imports Money Cred Churrascaria Dom Pedro Itamadi Planejados Móveis Planejados E também Pousada Lamur Exaías Automóveis Doações gente Para o GAC Importante a gente ajudar Nesse momento GAC Sergipe Aponte seu celular aqui Para o QR Code Para você saber Todas as informações Como você deve Fazer a sua doação Fazer a sua parte Beleza? Vamos lá A gente já teve aqui O Esquenta Já teve também A participação Do Padre Peixoto E agora A gente vai abrir Oficialmente Essa live Do Pipoco do Trovão Para você Pois é Ele Ele chegou Em Aracaju Corrido de Alagoinhas É considerado O maior contador De lorota Da face da terra Um dia Uma cigana Uma cigana Lendo sua mão Falou que ele Seria um grande cantor E o coitado Acreditou Onde ele chega As pessoas escondem Os relógios E as carteiras Senhoras e senhores Com vocês O internacionalmente Desconhecido Andrézinho Jeito de Ser Forschvie O Pipoco Chegou Pipoco do Trovão Chegou 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 O Pipoco Chegou 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 Um pipoco Chega, chega, chega Um, um, dois, um, dois, três, vai Eu não quero agonia, você tem guidasia Chega, chega, chega Um, um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Uh, dois, três, vai Não me joga Só tem um? E a prima da minha boca E o meu é desce Todo mundo 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 desce Não leva a ligar Com amor e eu não ligo O padrão já se esceçou Galera, alô, bebê! Lohan! A galera que tá em casa! Alô, Danilo! Zá, 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 zá! Eu não tenho agonia se tem fantasia Chegando o cigarro O Pacheco! O Pacheco! O Pacheco! O Pacheco! O Pacheco! Já foi! O Pacheco! 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 O Pachego, o Pachego, o Pachego, o Pachego, o Pachego O Pichu quem foi do trovão Quem gosta, bate palma Vamos na quebradeira, manda um abraço especial FM Sergipe, Carolina Franco, doutor Bano Franco Minha amiga Carolina, tá em casa assistindo O marido dela, Dona Lourdes, todo mundo da TV Júlio, não vem porque não quis, né? Tá tomando uísque, vinhozinho gelado Vamos simbora Peda noventa Brauna, depósito de bebida Chapolin E burra Olha o suílio Preste atenção meu povão Vai gravar a quebradeira Preste atenção meu povão Vai começar a quebradeira Preste atenção meu povão Vai conversar a quebradeira Vai conversar até um criança Quebra! Quebra, quebra, quebra Quêbra Quebrado Quebra Quebra, quebra Quebra Quebra, quebra Quebra Deixa bater Que está gostosinho Deixa bater Que está gostosinho Swig, swing Quebra Quebrou, 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 quebrou Quebradinha, quebrou, quebrou, quebradeira Quebrou, quebrou, quebrou Passa atenção meu poupão, vai começar a quebradeira Passa atenção meu poupão, vai começar a quebradeira Passa atenção meu poupão, vai começar a quebradeira Quebrou, 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 quebrou O quebrar, quebrar O quebrar, quebrar irá Quebra! 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 Que E aí E aí E aí Coisa boa Vamos lá A bruxa Manda um abraço especial Toda a equipe da FM Se agir para o vivo Vamos simbó 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 Oi, cuidado, menina Porque eu tava pensando em mim E a língua cê tá, cê sente Vagá Cê tá na pressa Ou vai apagar Cê consegue Vou me ensinar Não tenha medo Não dá segredo Se a vida devagar Na frente de radar Cuidando com a mula Vá lendo e pra lutar Você tem que se cruzar Agora vamos fazer em casa Em casa Cuidado pra não bater 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 Harmonia doce Cuidado pra não bater 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 Olha o singue Se vai Isso é o que é mãe Isso é jeito de ser Comigo, comigo, comigo Cuidado menina Vai de toda a pessoa em mim Você não vai devagar Vai de toda a peça Vai de vaiar Vou te ensinar Não tenha medo Ei, isso é o que é Tanto vai amar Cuidado pra não bater Vai pensando por não bater Tem segurança Agora olha a ola Olha a ola Cuidado pra não bater Cuidado pra não bater Cuidado pra não bater Cuidado pra não bater Se vai Cuidado pra não bater Cuidado pra não bater Cuidado pra não bater Cuidado pra não bater Simbora A bruxa Chega o depente Fome de Pancaduba, meu poupado Aquele abraço Cuidado pra não bater Quero agradecer Primeiramente a Deus A minha irmã Dulce Eu que sou devoto da irmã Dulce Obrigado, irmã Dulce Por me dar a mim Uma alegria que me deu essa vida A minha cura Obrigado ao Senhor, obrigado a todos Aqui a galera tá pedindo alô Vamos lá, rapidinho Tem problema não? Silvia Mendes Clecinho, farmácia Edson Farmácia Edson Tem até o Azulzinho Vitor, minha irmã Claudinha Letícia, Marluce Vônei Pipoco do Truvão Vamos lá, quem mais? Júnior da farmácia Enganou a sogra Meire, minha amiga Meire Aquele abraço Meu amigo Wagner Dona Ana Elza Minha amiga Carly de Jean Daqui a pouco Jean Carreta Curtindo, curtindo Geise Augusto das Malha Pessoal da Pivida Arthur Darcy, hoje é aniversário da Clarinha Clarinha, um abraço Karine Você é demais Karine, eu te amo, minha prima Marlo do Artimania Deus curou você, meu amigo Marlo Deus proteja você, meu querido Vamos lá mais Depósito Brauna Meu amigo do Depósito Brauna Elma Ebal O pessoal, minha família toda Manda um abraço a minha esposa Maravilhosa O pessoal da Destaque também presente Pessoal da minha esposa maravilhosa A minha neta querida Isso, Taísa Muita gente, vamos lá Farmácia, o pessoal da farmácia Edson, Cearalto Vamos de música Vamos de música Vamos Simbora Sai Vamos, vamos, vamos De amor não posso brigar De amor não posso seguir Agora sou eu que não te quero mais aqui E lembra de eu ser você E o meu meu dia Agora sou pelo Sorteiro na pista Abre que eu bebei com você Agora vem o que eu vou ver Bota pra ferver Quero se dar Quero se dar Quero se dar Quero se dar E vem Viva na bunda Por favor, nunca vem Quebra de imagem Eu quero Quero se dar Viva na bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho Quebra na boca E eu boto o dedo Isso eu ia encontrar Oh, pés Pequena na bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho Quebra na bolsinha Eu quero ver Oh, pés Pequena na bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho Quebra na bovinha E eu boto o dedinho Eu te amava e não posso negar Então me senti Agora sou eu quem não te caro mais aqui Eu queria me ver se você Sou que eu tinha Já nãozinho Tô resolvendo na vez Me tem alguém pra se amar Pra mim quem pode sofrer Alô, pés E aí E pés E pés E dança O pés Pequena na bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho 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 Quebra na bovinha E eu boto o dedo Eu te amava e não posso negar Outro Pés Pequena na bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho Quebra de ladinho Eu te amava e não posso negar E ven Pequena na bovinha E vem Quebra de ladinho Quebra de ladinho Eu te amava e não posso negar Fequena na bovinha Vai! Sucesso! Farmácia Edson! Edson Veigo! Pra UNA! Quem gosta, bate palma em casa! Vamos embora! Vai dar mais alô, mais alô aqui! A próxima participação, cadê ele? O Coxinha, cadê o Coxinha? O Coxinha, cadê o Coxinha? O Coxinha, cadê o Coxinha? Meu amigo Marcos do Depósito Brauna! Meu amigo Marcos do Depósito Brauna! Aqui presente, deixa eu ver quem tá mais! Verônica tá ligadinha também! Minha esposa Márcia! As meninas Dani! Deise! É muito alô, é muito alô viu! Autopeças Macedo! Jailson! Lá Dudu! Meu amigo Jailson! A minha Nindona! Isso! Artur, aquele abraço! Carine! Meu amigo Marcos do Depósito Brauna! As meninas! Pede a sair! Pede a sair! Miron! 25% hoje! Em Miron! 25%! Pode vir, daqui a pouco, bota vir! Bota aí, ele vai tocar! 25% na Miron! Lambatera! Joisson Contábil! É gente! Newton! Nosso amigo Dildo tá ligado viu! Júlio! Gerente tá ligado também! Quem mais? Será Autopeça, meu irmão! Meu amigo, será toda essa família maravilhosa! E Deus abençoe! Seu Edilson! Seu Edilson de coração da Autopeça Macedo! Renan! Um abraço! Seus 40 anos, meu irmão! Amanhã você chega na Autopeça e diga que ouviu a live! E tem um descontinho na Autopeça Macedo! Vamos embora! Meu carro tá parado, pai! Gago Percussão! Tá ligadinho! Vambora! Essa é sucesso, Tchutchu! Essa é quando eu for no trio elétrico aqui, ó! E os malucos, ó! Só não tem batido! Abaixa que é tiro! Vambora! Chegou! O mulherão da zorra que você respeita! Tá louca da solteira! Tapa ronda! Poderosa, cheirosa! Sabe o que quer? Ninguém com dançada é telhadora de... Deixa ela pra... Maravilhosa! Abaixa! Abaixa! Abaixa que é tiro! Abaixa que é tiro! Abaixa que é tiro! Abaixa que é tiro! Alô, aliniza o som! Deixa ela pra... Maravilhosa! Abaixa que é tiro! 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 Sai! Danilo Produções! Alô, Mochinho! Abaixa que é tiro! 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 E chegou o mulherão da zorra... Você respeita... Tá louca da solteira! Dá pra onda! Poderosa, cheirosa! Sabe o que quer? Ninguém me intuna antes da metralhadora de... Deixa ela vá, maravilhosa. Deixa ela vá, maravilhosa. Tiaguinho, batalha. Fábio Gama, batalha. Alô, Thaís Amitiana. Sucesso. Deixa ela vá, maravilhosa. Eu tenho certeza, é a maior live comentada do Estado do Sergipe. Não teve Safadão, Gustavo Lima, Andrezinho, manda um abraço a todos os meus amigos aqui, que tem muito amigo. Desculpa aí que a gente tem muito, muito amigo. Isso. Minha amiga Márcia, cantora maravilhosa da Cintura Fina. Quem mais? Meu amigo Serra Alto Peça. É Dilso. Minha amiga Paula Vizinha, tá ligadinha, né? Paula Vizinha. Isso. Jorge Zagontábil, presentinho. Isso. A gente chega. Deu um probleminha, mas chegou. Meu amigo falou, Jean Carreta. Eita, tá chegando, tá chegando. É gente. É muita gente aqui no WhatsApp. Meu Deus do céu. Tô ligadinha. Minha amiga Ferônica. Minha esposa Márcia tá em casa. Depois quero fazer amor pra tirar o estresse do dia a dia. Ninguém sabe com o quê, né? A minha filha, Thaísa. Minha filha, Bárbara. Tá ligadinha? Bárbara, um cheiro, meu amor. Minha filha querida. Um beijo também à minha neta, Maria Luísa Tauane. Tauane também. Alice, Tauane e Maria Luísa. Minhas três netas. Os meus câmaras, maravilhosos. Ceará, Dedé, Paulinho, vambora. Ultraled demais. Vamos chamar ele? Vamos. Ele é um cara que vai fazer uma participação. Deu um microfone dele aqui. É. Bota aqui o microfone dele. Aumenta. Produção, produção. Vamos levar só para a Godinão. A gente vai chamar ele. É um cara que tem um nome grande no Brasil. Um dos maiores sofoneiros do mundo. Mimi. Vem pagar Mimi, meu parceiro. Ô sofona gostosa. Meu irmão. Já ligou a sofona dele, meu irmão? Não, só falta. A delega a sofona do homem, meu irmão. Meu amigo Andrézinho. Chama aqui. É ao vivo, é ao vivo. Faustão. É ao vivo. Ô louco, meu. Aumenta a voz dele. Aumenta a voz deles aí. Oi. Dona Luz de Carol. Minha amiga Carolina Franco. Oi. Aí tá bom. Alô, está aqui em cortagens. Isso. Nosso amigo Bomba de Carnópolis, tá ligadinho? O Willy. Meu amigo Willy. Tuca. Meu amigo Tuca. Tem um projeto bonito do Kraken. O irmão dele, Júnior. Júnior de Tuca. Meu irmão, que Deus abençoe esse projeto. Você tem aí, meu amigo Tuca? Tiaguinho Batalha. Meu vereador, tá ligadinho? Manda um alô pro André Fotógrafo. Cadê ele? Cadê o fotógrafo? Tá com dengue? Júlio. Missivaldo, tá ligado também na live? Missivaldo. Isaías Automóvel. Quer comprar um carro? Vá na Isaías. Meu amigo, gente boa. Você pode ter desconto especial, meu amigo. Até o Santana Produção. Alô, Telzinho. Um beijo, meu amor. Te amo, Tel. Vamos embora? Bibi. Alô, meu amigo Andrézinho, meu irmão. Você tá bem? Graças a Deus. Com saúde. Você tá bem? Gordinho, né? É. Gordinho, filho do Gabão. Doze filhos na cidade. Doze. Não paga pensão de nenhum. Ô, filho do Gabão. A polícia vai levar ele preso. Leva não, leva não. Meu amigo Ceará. Ceará tá ligadinho. Quem mais? Depois você vai chamar. Eu vou chamar um cara aqui. Cabão. Tá no além. Eu já vi ele ali. Você já viu ele ali? Já. Tá no além? Aqui a gente não leva seu pagode, não, gente. Aqui é a live das lives. Já bateu 50 mil no tweet. Vamos embora. Mimi. Você morava no meu coração. O tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar em ser quando quiser. Pra fazer do que der e vim é. Você foi despejada do meu coração. Alô, meu pastor. Nilson. Vai morar no beco da recepção. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior... Vem, Brasil! Vem, Brasil! E me ligar... E me ligar... Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Na minha vida a pior inquilina. Alô, Kiko. Alô, Cabral. Fabiola. Alô, Andrezinho. Oi, filho. O negocinho aqui tá bom, tá? Tá gostoso demais. É o negócio bom. Eu nunca vi uma live dessa. Quem sabe faz ao vivo o bicho. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. O grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento. Raiva passageira. Maniaco da espassa. Feito brincadeira. O amor deixa a marca. Que não dá pra pagar. Sei que errei. Estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. Sem saber direito a hora nem o que fazer. Não me conto uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor. Eu voltava pra mim de novo. Me diga uma coisa, fique certa, amor. A porta vai tá sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Me diga uma coisa, fique certa, amor. A porta vai tá sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Juliano Escavelo. Alô, verei. Juliano Escavelo, aquele abraço. E o nome dele é o menino acordeão. Churrascaria Adopedo. Ariel Edson. Secai dentro ainda, mora um pedaço de mim. Um grande amor, não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento. Vai pra passageira, paneada e passa. Feito brincadeira. O amor deixa marcas. Que não dá pra pagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doido, coração na mão. Desejo pegando fogo. Sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor. Eu voltava pra mim de novo. E diga uma coisa, fique certa, amor. A porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Quem sabe quando eu ouvir começo. Menino acordeou. Eita, Andrézinho, meu irmão. Obrigadão aí pelo convite. Nada. Vamos levar mais. Vamos chamar o... O cara é... É bom, é? É bom, viu? É bom. Ele tem que vir por lá. Ele... E é daqui do Sergipe, é nosso. É do Sergipe? É nosso. Vamos chamar, vamos dar o microfone logo a ele. Vai pra cá, meu filho. Vem. Ele veio do além. Vocês querem ouvir agora o cara que veio do além? Ressuscitou. Ressuscitou? O homem ressuscitou. Ele veio do além. Vou chamar agora. Vem aqui no cantinho pra ver. Tira as câmaras dele. Tira as câmaras dele. Meu velho Luiz Gonzaga. Como é que você tá, Luiz Gonzaga? Bota pra torar, Andrézinho. Rapaz, o homem veio, ué. Eu não pensei. Eu me arrepiei, meu irmão. Ué? Ué? Ô, filho da pé. Com vocês. Lu! Lu! Luiz Gonzaga! Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando por aqui. Eu vim disfarçado no homem velho magro. Ô, vida! Homem velho magro grande. Vim disfarçado. Mimí? Tudo bom? E aí, banda? Tudo testé. Andrézinho? Tudo? Andrézinho hoje tá com a cara de Godine do Chaves. Tá todo Godine. Menino novo! Vai tocar o quê pra nós cantar? O que você quiser. Então vamos lá. Vamos puxar? Puxa! Meu amigo Renan, eu tô com essa mais cedo. Alô, seu Deus! Puxa um lá. Já faz três nois Que pro norte relampeia Asa branca Ouvindo o rampo do truão Já bateu asas Voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou me embora Cuidado da plantação Vai, vai, vai Oi, oi Porra, vamos porra Tchau Já faz três nois Que pro norte relampeia Asa branca Ouvindo o ronco do truão Já bateu asas Voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou me embora Eu vou cuidar da plantação Rala, mimi Já bateu asas Voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou me embora Vou cuidar da plantação Ai, eu sou, Lu Ah Bota, 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 amiguinho Homem é bom Homem é espetacular Andrezinho Luiz Tampaga Agora, eu queria ser baixado Porque eu lembro quando eu cheguei Eu vim de Exu Cheguei em Exu E Andrezinho disse assim Luiz Vem aqui pra minha live Eu disse, eu vou agora, Andrezinho Mas eu só vou Te cantar aquela música Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboot Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboot Quando velho pra mim é pouco pra dançar com o meu vizinho numa sala de reboco Quando vou acessar e me dar menos Vô comendo, vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que hoje estou lhe conversando Nossa multa aumentando, mas que coisa mais pior Todo tempo quando velho pra mim é pouco pra dançar com o meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando velho pra mim é pouco pra dançar com o meu vizinho numa sala de reboco Quem sabe faz o frio com isso Eu queria dizer Andrezinho Andrezinho Chega meu filho Você tem Chega meu filho Você tem Você tem Uma parceira de dança aqui Não tem? Tem, tem Chame ela pra cá É meu filho Chame ela pra cá A parceira de dança É pra cá minha filha É É pra cá minha filha É É Eu quero ver agora Vem Só no miudinho Só no miudinho Bora Godine Você é Luiz? Oi? No nosso tempo não tem isso não É pra frente É pra frente É pra frente É pra frente Agora Eu quero saber se você já foi na Rússia Você já foi na Rússia? Não, não, não Fui não? Não Fui nos Estados Unidos numa turnê Então vou dizer uma coisa Uma turnê eu, Safadão E Gustavo Lima Obrigado Gustavo Pelo convite Meu já chegou quebrado Mas tudo bem Obrigado Gustavo Lima Repare Porque agora você vai dançar um pagode russo Vamos Boa Olha lá Puxa Ontem eu sonhei que estava em Moscou Gostar com dança agora A dança do Tonsago Não fica com saco Ei Alô Edmilson da I9 Meu amigo Edmilson Um abraço Edmilson Boneco de Olinda Sucesso Muito obrigado Andrezinho Eu vou dizer um negócio Tem um lugar para a gente fazer um show É lá para cima Mas você não vai agora não Você não vai agora não Eu já chamei ele Não vou não Meu amigo Edmilson Entra aí Edmilson Edmilson está aí Entra aí Isso Vagre Aquele alô Seu Antônio Toda a família Isso Toda a família Todo mundo Um abraço da Vagre Tem mais aí Isso Mandar um abraço a Thaís A minha filha A Bárbara A Breno Que está aqui No fundo do meu coração Mandar um abraço A todos vocês Tem mais Searazinho Você é 10 Pessoal da Siqueira Seu Osmar Que está se recuperando É uma bal Um abraço Tem mais Toinho Toinho Produções Bonitão Produções Tem mais quem aí Vamos lá meu filho Mais uma Luiz Edson Veículo Meu amigo Edson Brauna Vou tomar uma lá na Brauna Viu Meu amigo Farmácia Edson Quiserem um Azulzinho Na Farmácia Edson Um Azulzinho Vamos meu filho Vamos Aqui tem Luiz Mas tem Gal Costa também Gal Costa É Vamos embora Repare Vai Alô Marque O meu pastor Edilson Pastor Edilson Marise Um abraço A minha missionária Também Sanfona velha No pole furado Só faz um Só faz um Mesmo assim o cavaleiro Faz um refungado E o coração da morena Faz tum-tum O sanfoneiro animado Puxa o pole Depois de porrar O mole E a jafum A jafum A jafum Forró com esse pole É forró número um E a jafum A jafum A jafum Forró com esse pole É forró número um Tem gente de todo lado Alô Fabio Meu amigo David Rodrigues A jafum Meu amigo David Pelo abraço A jafum A jafum A jafum Forró com esse pole É forró número um Homem doido Minha irmã fala Minha irmã Diz até que é uma banda Diz que é um sanfonejo Que é um cantor E dançarino Bom demais Obrigado Andrezinho Meu irmão Obrigado a vocês Deus abençoe Deus abençoe sempre também E Deus abençoe O carinho que eu tenho com vocês Gente A nossa A nossa colaboração Que a gente quer dizer Vai A doação do Carricof Do GAC Como é que é o nome do negócio Carricof Carricof Faça a sua doação Parabéns Para a irmã Faça a sua doação No GAC Agora Faça a sua doação Faça a doação também Até mais Irmã Dulce Obrigado Deus abençoe Mim Oi Obrigado Andrezinho Deus abençoe Deus abençoe Sete mais Sete mais Tchau Tchau Faça a doação Faça essa grande doação Um abraço Tchau Mim Jaque Destaque Plotagem Aquele abraço Do fundo do coração Daqui a pouco Nossos parceiros Autores Falando no patrocidador Vamos lá Vamos com a romântica Bate útil Bora negão Bora negão Jeito de ser Bacebinho Vambora Quebrou Oi Não né Não Não Esse aqui tá Doido O que foi que teve Mandar um abraço especial Bacebinho Bacebinho Pega o cavaco Meu filho Pega o cavaco Vamos sim Adaíto Pipoco do Truvão Da Barra dos Coqueiros Adaíto Minha irmã Meu pai Meu pai Dernival Ele abraça Meu pai Dernival Alô Dernival Que Deus abençoe Seu Dernival Kiko Dernival Mery Minha amiga Mery Marcos Os canalhas Minha amiga Angélica Fábio Coloque aquele abraço Minha Neide Vambora E aí Breno Leva Leva Bora Cepinho Vai Bora Você terminou Com ele Está chorando É água Com açúcar Lô Meu amor Seu Dernival Tá Água Acabou Açúcar Que tem Debreu Do teu amor Com incidência Eu sozinho E você só E a gente Não se para Guarda um Muro E dá um Nó Eu sei que você Quer desistir Mas tem Uma missão Melhor Sai do chão Sai Antes de desistir Com o amor Diz que não deu Antes de desistir Se você Joga Para Vambora Diz que não Deu Antes de isso Prova Um beijo Deu Antes de desistir Antes de desistir Amor Vem Vem Dá um Meu Favor Se você Vai Joga Para Vai Diz que não Deu Antes de isso Prova Um beijo De desistir O meu Homem da guitarra Chega Só vocês Só vocês Vem cá Vá Assim ó Você terminou com ele Tá chorando É água Com açúcar Meu amor Não tem Que não Amor O açúcar Que tem É só O meu Amor Coincidência Eu Sozinho Você Só E a gente Não se Nada O Tudo E Não Eu Sei Que Você Quer Desistir Agora Cante Casa Cante Sai 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 Antes de Desistir Amor Vem Dá O meu Favor Se Não Joga Para Embora Diz Que Não Deu Alô Bebê Só Te Diz Um Bravo Beijo Bravo Beijo Alô Céu Lá Antes De Desistir Amor Tenta O meu Favor Se Não Se Não Joga Para E Para E Diz Que Não Deu Pode Tenta Tenta Diz Lá Vem Beijo Zé Vocês! É uma mistura de Chaves com os Correios, é uma homenagem aos Correios. Também, né? Na verdade, você veio fantasiado de quem? Me diga aí. Eu vi fantasiado de Mickey Mouse, meu irmão. Mickey Mouse? Uma coisa linda, uma coisa linda. Tá lindo, bebê. Ó, vou mandar um abraço grande pra Silvio Sotero. Alô, Silvio Sotero! Opa, alô! Grande Silvio, comendo água, curtindo aqui a live. O amigo Fábio Marlio, Artmania, tá mandando abração também. Grande Marlio! Alô, Clodoaldo Santana, Robson Abad, galera do Grupo Os Passos também. Cléssio do Transporte lá em Porto da Folha. Alô, Cléssinho, viajando e acompanhando também aí pelos 95,9. Nosso querido amigo Pedro Geleia. Cadê Geleia? Tava por aqui agora há pouco. Lohan Lima, grande abraço, Lohan. Grande Lohan. Alô, Coxinha. Jorginho da sua contábil, Elaine Couto, Helen Luiza. Beijo pra todo mundo aí. Lohan Lima, um dos melhores locutores imitadores do estado. O cara imita... Todo mundo. Já sabe imitar a Dijan? Já sabe imitar a Fábio Gama? Aí sim. Rapaz. Já sabe imitar a Andrezinho? Sabe, sabe. Pronto. Eu duvido, velho. Tá certo. Tá. Gente, vamos nessa. A nossa live tem o patrocínio da FM Sergipe Skol, Puro Malte, Lamarão Motos, Autopeças, Macedo, Brauna Bebidas e Alimentos, Edson Veículos, Pé de Açaí, 25% de desconto. Theo Santana, Espaço Casa Decor, Caju Cap, Só Contábil, Chinacel, com a gente também. Lojão Quibarateira, Bonitão Produções, Chapolin Lanches, Faro Imports e mais. Money Credit, Churrascaria Dom Pedro, Itamadi, né? Móveis Planejados, Pousada Lamor e Isaías Automóveis. Com a gente também, RR Bike, Teicom Mármores e Granitos, Academia Força Máxima, Farmácias Edson, Ceará Autopeças, Vadinho Motopeças, Restaurante Farofa Carioca, Bahia Escape, Fábio Dori Automóveis, Ultra LED Painel Iluminação, Itabaiana Madeiras, Supermercado São Miguel, Tempero da Mai, Tiaguinho Vereador, Flex Mídia e Galvão Veículos. Aproveito e mando um abraço mais que especial para a Vaninha e para a Big Barata, curtindo também. Alô, Big Barata, alô, Vaninha, do bairro Luzia. Beijo grande para vocês. Muito bem. Gente, vamos doar, hein? Vamos doar. Importante a sua participação. Doar para o GAC Sergipe. Aponte o seu celular para o QR Code que você terá outras informações e saber como doar, tá bom? Doações também para a Paróquia Dulce dos Pobres, Rua Orlando Tavares, na Aruana. Fones para você ajudar. 79-991-98-6027 ou 3027-3111. Os últimos alôs aqui para a gente passar de novo para a galera aí. Manda bala, manda bala. Ana Carla, Paulo Neto, Gabi, Karine, quem mais aqui? O Bruno Ora, aquele abraço Suzy, meu amor, também. Beijo para todo mundo. Beijo para as meninas também, Carolzinha, Marininha. As meninas, Carol. Tobi, como é que é? Tobi Wilson, né? Tobi Wilson, tá dançando um pagode lá com o Andrezinho. Quero saber se essa cozinha já está pronta. Será que está tudo pronto? Vamos nessa, papai. Meu irmão, sucesso. Jorginho, seu contábil. Se ligue. Vamos embora. Jorginho está nesse momento lá no fundo da casa dele fazendo aquele churrasco. Cadê minha prima, Karine? Com aquela carne verde que você conhece. Finge-me, irmã. Que delícia, hein, papai? Quando ele abre aquele freezer, Andrezinho adora. Você é doido? É. Canta, Andrezinho, o jeito de ser. Olha, Edmilson. Edmilson. Bota a câmera aqui para você. Edmilson deu vinte e sexta básica. Meu amigo Edmilson, vinte e sexta básica. Vinte e sexta básica. Meu amigo Edmilson deu vinte e sexta básica. Tá tudo brigadinho, hein? Opa, bom. Parabéns, parabéns. Valeu, Edmilson. É de nove produções. Quem vai dar mais? Gente, vamos doar, vamos doar. Vamos doar. Vamos fazer suas doações, né? Olha, eu retorno, eu retorno aqui, olha. É disso que você precisa. Ataí o Tudabarra, meu amigo Tiaguinho. Vendedor Tiaguinho, não vai dar nada não, meu vereador. Chega aqui. Beleza. Família do Barra América, todo mundo do BA, Marcinho. Minha vizinha, minha vizinha do lado. Um beijo, minha vizinha. Todos os familiares. Toda minha família do lado. Meus vizinhos do lado. Um abraço ao pessoal do meu condomínio fechado lá também. Todo mundo assistindo essa live maravilhosa. Vamos embora! Vai! Vai! Eu não traio ela, não. Eu não vou fazer deixar. O meu amor é dela. Sincero, comigo. Bibi, obrigado. Alô, Bibi! Você é a paixão. Agora eu tiro o pé. Sai, sai, sai. Eu tiro o salvo. Sai, sai. Fala no copo. E hoje em dia... Segunda putaria. Segunda putaria. Existe fofo. E hoje em dia... Já sai muito saudaria. Já sai... Alô, José? Sai, sai do povo. E hoje em dia... Segunda putaria. Segunda putaria. Vida no copo. E todo dia... Segunda putaria. Segunda putaria. Lá não, não vou te deixar O amor é dela, o meu amor é dela Seu amor é tão gostoso Agora tira o pé, tira Eu te amo, mas é no morro Hoje em dia, voltaria, voltaria Vai ser no copo, hoje em dia Descendo na putaria, na putaria Vai ser no copo, e hoje em dia Descendo na putaria, nascer na putaria Descendo no copo, e todo dia Descendo na putaria, vai ser na putaria Eu te amo, putaria Vamos agora arrastar o trio? Vamos arrastar o trio? Pipoco mesmo? Liga o carro Isso é o que, mãe? Pipoco no outro carro Alô, Kiko? Só com o Tábio? Ah! Edson? Vai ir para o escape Os canares Um, dois Um, dois, sai do chão Alô, Brauna Alô, Marco Duas meninas Vocês! Eu não sou baixar a cabeça Vamos baixar em casa Eu não sou baixar em casa Se vier tem Se vier tem Tem Se vier tem Tem Se vier tem Se vier tem Tem Se vier tem Tem Aga, sai do chão Sai, sai, sai Lá vem Lá vem Olha Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou vai até o fim Sai da frente que lá vem a zorra 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 E aí? E aí, é nóis depois de nóis, é nóis de novo E aí, é nóis depois de nóis, é nóis de novo E aí, é nóis depois de nóis, é nóis de novo E aí, é nóis depois de nóis, é nóis de novo E aí, é lá e é doce, mas é bom E aí, é da terra, ela agiu E aí, é da terra, é doce Olha o trem, olha o trem, olha o trem Olha o trem, olha o trem, olha o trem Olha o trem, olha o trem, olha o trem E aí, depois de nós é noite O conceito é malvado, andará nossa nação Seu filho de gueto nem pega o conceito e mora num gueto não é ladrão O conceito é malvado, andará nossa nação Seu filho de gueto não é ladrão Não, 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 não A favela lá no morro é vez de vidro O conceito é artiloso, o conceito é que se torna Mas é no direto comum A favela lá no morro é vez de vidro A favela lá no morro é vez de vidro A favela lá no morro é vez de vidro A favela lá no morro é vez de vidro Seu filho de gueto não é ladrão A favela lá no morro é vez de vidro A favela lá no morro é vez de vidro A favela lá no morro é vez de vidro A favela lá no morro é vez de vidro A favela lá no morro é vez de vidro A favela lá no morro é vez de vidro A favela lá no morro é vez de vidro A favela lá no morro é vez de vidro A favela lá no morro é vez de vidro Aumenta a voz dele aí Licença aí, meu brother Quem manda é você, Ramon Vamos embora Nós vamos embora Você que tá em casa Que vai estudar pro Enem Essa música é pra galera, viu? Eu vou fazer uma pergunta Uma pergunta pra tu Me diga dois países Da América do Norte e da América do Sul Eu vou fazer uma pergunta Uma pergunta pra tu Me diga dois países Da América do Norte e da América do Sul Mexe com o Piru 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 Cadê meus pegs? Joga baixinho Agora é assim, olha Rolou da pergunta Do nosso professor Me responda, por favor A capital do Equador Rolou da pergunta Do nosso professor Do nosso professor Me responda, por favor A capital do Equador Sempre foi quinto É sempre quinto É sempre quinto Sempre foi quinto Sempre foi quinto Sempre foi quinto É mais ou menos assim Você pega aquele É mais ou menos assim Na orla da talaia Na orla da talaia Eu encontrei a Carol Com as amigas dela Foi tomando um sol Quando a gente apareceu Negra que endoido O sol apareceu O sol apareceu A maré aumentou Tem logo a ideia Cheque Mas nega se ligar Eu sou Rabocu Se gruba Se gruba O vienen Se gruba Se gruba O ps task Se gruba O ps da No tomate e a sal, na mulher do fogo É tão gostoso, gruba É gostoso, alô galera do Augusto Fran É gostoso, pegue, mexe, bata Pegue, pegue, mexe, bata Pegue, 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 pegue Pegue, mexe, bata Pegue, mexe, bata Pegue, pegue, mexe, bata Oh não, me chame não, eu não Me chame não, meu gol Oh não, me chame não, meu Oh não, me chame não, meu Oh não, me chame não, meu gol Oh não, me chame não, que eu vou Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, 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 venha Oh não, me chame não, meu Me chame não, meu Oh, não me chame não, meu Oh, não me chame não, que eu vou Oh, não me chame não, que eu vou Oh, venha Oh, venha Venha, oh, venha Oh, venha Oh, venha Oh, venha Valeu, meu parceiro Andrezinho, muito obrigado, meu parceiro Alô, galera que tá em casa Um salve pra galera do Augusto Franco Tamo junto, Farolândia e Adjacência Zona Sul, Zona Show É nóis, tamo junto Porra, meu irmão, e swing isso, velho Você se ligou? Eu só sei duas notas também Mas quando você tá na rádio imitando o povo Como é que você faz aí? Me diga aí, velho Eu gosto de fazer várias coisas assim, velho Vai Eu tive um momento de depressão na minha vida, Andrezinho Opa, pera aí, velho Não foi igual a mim, não, né? Arquivo confidencial agora Porra, meu irmão Passei por um momento triste na minha vida O que foi que aconteceu, Coxinha? Depressão, pô O que foi essa depressão? Tentei me matar, amarrei uma corda Olha Ela não aguentou o peso Torou, foi minha sorte Mas a música, ela salva as pessoas A música, ela tem que... Salva, salva Todo mundo aqui é músico, sabe disso A importância que a música tem E teve um cantor Que fez uma música Que ele disse uma frase na música Sim Que me curou da depressão E eu queria soltar essa música Pra galera que tá em casa Que ouvisse isso Pode ter certeza É Belmarx, do Chiclete com Banana Aqui a casa é sua, pô A casa é sua Chama Só isso aí Obrigado, Nazil Essa frase aí cura qualquer um E pra cuidar de Gaia É aquela que ele faz Vai legal, joga Joga, joga, joga Tamo junto, irmão Deus abençoe você e seu carinho Obrigado pelo... Eu chamar você aqui Você veio Muito obrigado Obrigado Descarga um caminhão de piso Vai dia 26, né? É, terça-feira Terça-feira Agora Terça-feira Terça-feira 28 28 é 28, Deus Terça-feira, é 28 tem minha live Certo Youtube.com Barra Ramon Coxinha Andrezinho Tava na primeira live Bom Botou pra atorar O vídeo tá lá no meu canal Você pode conferir E de terça-feira tem outra Tem outra Pior ainda Vai ter Gaguinha de Léo Devinho Novaes Vixe, meu Deus Vai ser Daqueles... Bagunça da Deus Nestorzinho, Nestorzinho, velho Nestorzinho Tchô Vai estar também Aqui, aí Carolina Franco Carolina Franco Nossa patroa Mandar aquele abraço, Carol Toda a galera da TV Segipe Tamo junto sempre Obrigado, Carolina Franco O cheiro, meu amor Viu? Aumenta o meu salário, né? O salário tá pequenininho, né? Um abraço também A Roberta Esposo dela Que tá viajando Letícia Como é o nome dele? Davi tá assistindo Tem que mandar alô De cá, de cá Davi Meu amigo Davi Renato Renato tá aqui José tá aqui Você bebê Pega ali, José Tá tomando um, ó Edson do bar Edson Meu amigo Edson Do bar Vem mais gente Vem mais gente Meus vizinhos Ijo Nego Beto Meu amigo Lá do SM Rosana Rosana, meu amor Eduardo Gomes Eu te amo, Rosana Demais Manda um abraço As minha vizinha Quem que tá lá da minha vizinha? Isso Parabéns A live Zé, João Vizinho Todo mundo Jacira Um abraço a todos Vamos lá E pra ver mais alô Fabi Fabi Cabral Tá aí? Não Essa é pros corno Tchutch Eu peguei uma gaia Condoquei uma mobilete Bote gaia Mas não me deixe Bote gaia Mas não me deixe Bote gaia Mas não me deixe Boita de amor Procurei remédio Na vida doutora O clandão da noite Uma boate Lá na zona sul Um emílio de amor Fábio Guilherme, meu Deus Carine De novo, de novo Baixinho Baixinho, baixinho Isso não foi uma gaia Foi um trupício Um desespero, Edilson Comigo De novo Doe de amor Procurei remédio E a rapariga Aqui, rapariga Olha o da noite Sai daí Boate Na zona sul Cabri Boa, Edilson Serviço da auto-passa, parceiro Será auto-passa, meu amigo, será Tchutchman Quando o Senhor vem É um muñeco daquela Sou mais Boa Ooooooo Boa Deixar de sacanagem Vibe na bunda agora Vibe na, bunda Uma, bunda Uma, bunda Uma, bunda Uma, bunda Uma, bunda Uma, bunda Desespero Viver a bunda agora Boa lula, boa lula Jalocina, boa luta Boa lula, boa lula Jalocina, boa luta Jalocina, boa lula Jalocina, boa lula Boa lula de amor Pouco de remédio Na vida noturna No clã da noite Uma boate Lá na zona sul Também Salá Deixar de desespero, que vim na bunda agora barabuda. Bule a punta, saiba na batalha! Badabuda, sai agora! Vão na bunda, vem agora! Vão na bunda, vem agora! Vão na bunda, vem agora! O Pipoca! Vão na bunda, vem agora! Vão na bunda, vem agora! Vão na bunda, vem agora! Chamar um cara que faz parte da minha família há mais de 20 anos, Chuchu Canário! 20 anos? Tem mais, tem mais Um pipoco, jeito de ser Faça suas doações Aqui, aqui Faça suas doações É no QR Code, né? Irmã Dulce Irmã Dulce, você liga e faz as doações Vamos ver se tem doações Vamos ligar, vamos ligar Alô, joia, dá só com o W Aí é pro escape Vamos lá Vamos lá Com essa bola, puxa o safá Alô, meu estourado Marcos Uma mulher de cabelo feio Com seu dinheiro, tá tudo bem Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Já pôr pro salão, já pôr seu irmão E a depilação é de neném Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Nem namorado Ela não quer guerra com ninguém E aí? E aí? Então, quero ver tu jogando E a depilação é de neném Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Nem namorado Ela não quer guerra com ninguém E aí? E aí? E aí? Eu quero ver tu jogando A sorrada pulga Desce o parede 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 E me representa grandão Joga a vida no chão Quero ver tu jogando Com uma mulher de cabelo feio Com seu dinheiro pra tudo bem Ela não quer guerra com ninguém Ela não quer guerra com ninguém Ele é irmão e a depilação Ei, neném E nem namora Pra cima E ela não quer guerra com ninguém Então, quero o vento jogando Pra cima Sou roubabunda nesse paradão Esse paradão Esse paradão Esse paradão E me representa negão Joga de novo no chão Quero o vento jogando Sou roubabunda E me representa negão Joga de novo no chão Coisa boa Jeito de ser Culpa e pouco Clariane Todos da AP Vida Que trabalha muita gente pra mandar luz, gente Se eu ficar aqui o dia todo É alô pro peste, viu? Um abraço a todos da AP Vida Clariane, um abraço Manda um abraço Rita Minha irmã Rita Aquele abraço, irmão Que Deus abençoe Favela Manda um abraço a Márcia Que tá em casa Assistindo a gente Verônica Taísa Maria Luísa Todo mundo ligadinho Na live do Pipoco Jorge Alô, Jorge Júnior Toda a galera Vem na live do Pipoco Vambora Manda um abraço especial A meu afilhado Que hoje tá completando O ano de vida Alô, Bernardo Que Deus te abençoe sempre, viu? Gurizinho Você é um pivetinho ainda Vamos embora De São Paulo Muito obrigado por assistir a gente E de Recife Muita gente de Recife Obrigado, gente O planeta inteiro Vendo pelo YouTube Academia Lucas Academia Força Máxima Vamos É sucesso Pipou Um abraço a Alha e Ágata, né? Filha do nosso personista Simbora Simbora Olha a favela Vai Um abraço a galera Do Centro de Treinamento Atitude Alô, Alassi Tamo junto, viu? Simbora Os Canários Os Canárias, né? É muita coisa, irmão Simbora A favela chegou Pra cima, cara A favela chegou Vambora, Andressinho E aí? Vai jogando pra trás 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 Vai jogando pra trás Jogando pra trás Jogando pra trás Jogando pra trás Pra cima Empina 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 Joga esse bumbum pra cima Empina E aí? Assim, ó Assim, ó E quando o bumbum pra cima E quando o baile toca O Gidei fica parado Descendo a favela pro asfalto Quando o bumbum pra cima Quando o bumbum pra cima E sai empurrando o bumbum Favela, favela Oh, favela chegou Respeita Oh, favela chegou Vai jogando Vai jogando Jogando Vai jogando pra trás Jogando pra trás E aí? Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Jogando pra trás Jogando pra trás Jogando pra trás Jogando pra trás Empina 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 Joga esse bumbum pra cima Respeita o homem Isso é jeito de ser Alô, Andrézinho E quando o chato Tem que tá daqui Ninguém E se deu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o dito Pala e pega fogo E sai empurrando Simbora Olha o bicho Oh, João Alves chegou Respeita Oh, isso é jeito de ser Um pipoco Do trovão Vai jogando pra trás É nisso Que você precisa Jogando pra trás Vai jogando pra trás Empina 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 Jogando pra cima Empina Empina Joga esse bumbum pra cima Jogando pra cima Empina 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 Joga esse bumbum pra cima Jogando pra cima Empina 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 Joga esse bumbum pra cima Despeita Despeita Essa minha esposa Tá assistindo Taís A Maria Luiz E meus vizinhos Todo mundo da rua Vambora, Tchutchu Vambora, vambora Mandando um abraço Faz as doações, gente Pro Gak E as doações Pra paróquia Dulce dos Pobres Dulce dos Pobres Liga aqui e mande Edmilson Mandou 26 Deixa eu ver Que tem mais aluguin Quem não tiver assistindo Vai morrer amanhã Vai morrer amanhã Augusto das Malha Melhor feijoada Da Nai Um abraço A Renan Da Autopeças Macedo A todos Da Autopeças Macedos Todos É muita fã Que eu tenho lá Recebi uma ligação agora Peraí, peraí Meu compadre Márcio Um abraço Fim pouco Ramon Suprimento Peraí, peraí Oi Diga aí, irmão Diga aí, Léo Santana Diga aí, Léo Aí é moral Léo Santana Tá assistindo a live Tá assistindo a live, Léo Santana Um abraço, Léo Isso Ed City ligou também Ligou pra mim Ligou Aí é moral É moral, é moral Artimania O gordo Ficou mago Quase morre É meia moral É meia Mais ou menos Mais ou menos É mais ou menos Vambora Tchutchu Simbora Vamos simbora Manda um abraço A minha filha Ecauane Ecauã Minha esposa Aude Não esquece Estão assistindo também Tá andando esse bop O pipoco Já chegamos a mais de 10 mil visualizações Tchutchuãs Chama O sapinho Mais 10 mil Meu Deus do céu Vou comprar o Camaro Vou comprar o carro agora Bota a minha louca E vai começar o combate E vai começar o combate E vai começar o combate Tchutchuãs Toma 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 Soca E vai E aí Por que que é isso? As alvinhas todas estão entrando em conflito É que entre elas Igual o que tem na chaleta Qual é o que sabe mais Vai começar o combate E toma, toma, soca, soca E toma, toma, soca E toma, toma, soca, soca Alô, Jorge, nosso foco, cabra Alô, Ricardo Pop Alô, Bahia, pós-cape Ricardo Pop Por que que é isso? As alvinhas todas estão entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Igual o que tem na chaleta Qual é o que sabe mais E aí? Vai começar Vamos lá, pulo, vamos lá, pulo E soca, soca, vamos lá Soca, 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 toma, toma, bate e vá Toma, soca, soca Toma, soca, soca Vai começar E vai começar o combate E toma, toma, soca só Bate em bola Toma, toma, soca só Toma, toma, soca só Toma, toma, soca só Toma, 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 soca só Toma, 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 toma O combate Coisa boa O que é isso, sujeito de ser? Júlio da funerária está casado E tem três filhos Júlio da funerária casou Sai mais de casa não, filho da peste Bunda no paredão O pipoca é mãe Jorge da Bahia Então Jorge da Bahia também? Um beijo, Cid Aquele abraço, Cid da natureza Júlio porradão, meu irmão Empurra Alô Boica Alô Manquas Manquas Alô Buto Cabelereiro Hoje não foi o dia da massa Hoje não foi o dia da massa Chigas não Chigas céu Alô Chigas céu Alô Chigas céu Alô Chigas céu Esse é o nosso pai É o nosso pai Assim ó, assim ó Eu não quero saber de mais nada Nem da burra da ostentação Eu só quero chegar na balada E ver a água só me empinar Raritão Eu não quero saber de mais nada Nem da burra da ostentação Eu só quero chegar Empina, empina, empina Aqui, aqui ó Empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina, empina Empina Empina, 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 empina Baixinho, empina, empina Empina, vem cá, Brasil Empina aí, bota a mãozinha Aqui, ó Que bumbum gostoso Eu não quero, eu não quero Bora Eu não quero saber de mazada Nem da surra da ostentação Eu só quero chegar na balada E ver Andrézinho empinando o habitão Eu não quero saber de mazada Alô, Boteco do Cabeça Pepina, pepina, pepina Alô, baraca Pepina, bota nele, bota nele Ah O dano parede O dano parede O dano parede O Nando Paredão Quem gostou faz o que? Ô mamãe, Zanato e Mano Joe Quem lá abraça garotinho, vadinho Lamarão Moto, meu amigo Lamarão Moto Meu amigo Magno Tel, Santana Produções Manda um abraço a doutor Urbano do Prado Franco Um abraço a doutor Urbano, assistindo minha live Muito obrigado doutor Urbano Pelo carinho que você tem comigo Pelo respeito Um abraço pro amigo doutor Urbano De coração Um abraço a minha patroa Carolina Franco Salah tem que aumentar É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Sabe quem sabe dançar também? Fabio Gama Depois chame Fabio Gama pra dançar Que é o cara, um opê de vals Vou chamar nessa daí, viu Assim ó Vai, vai, vai Diz que ele paga todo o mal que ele te fez Até hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, se você não tá ok Maquiagem tá ok, a unha brota, brota E brota no malhão pro desespero do seu ex Brota no malhão pro desespero do seu ex E brota no malhão pro desespero do seu ex E aí? Se ele te topar, não vai se arrepender E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Alô, 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 alô É hoje, é hoje, é hoje É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, marquinha tá ok Subrancelha tá ok, a unha tá ok E brota no balão, Jorge E brota no balão pro desespero do seu ex E brota no balão pro desespero do seu ex Se ele, se ele te zafar, não vou se arrepender Uma bebê dança nunca mais ele vai ter Uma bebê dança nunca mais ele vai ter Eu disse uma bebê dança nunca mais ele vai ter Uma bebê dança nunca mais ele vai ter Pra cima Alô parceiro, Alassi Um abraço a galera do centro E treinamento Atitude Vamos botar aquela, meu maestro? Aquela cola? A minha produtora Márcia que tá assistindo Mas vai em casa E a promoção é demais no Leão de Chacra O povo do Leão de Chacra me ligou Casimina, hoje é promoção na live Ui papai Promoção no Leão de Chacra Palmas, palmas, palmas no Leão de Chacra Leão de Chacra Essa é boa, viu? Chapolinim, lanche Passa o engano, passa o engano Finchão no arroz do índio Alô índio Alô neide de Recife E festa de paredão novinha Ela vem clicando E quando vem clicando A calcinha vai entrando E sobe, cebano Sobe, cebano Sobe, cebano E aí De lá dela vem clicando De lá dela vem clicando Pra cima E badogando, 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 badogando Badoga, badoga, badoga E festa de paredão novinha Ela vem clicando Quando ela vem clicando A calcinha vai entrando E sobe, cebano E sobe, cebano E aí De lá dela vem clicando De lá dela vem clicando Na dela Oh, badogando, 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 badogando E fulgando, badogando, badogando E badogando, badogando E badogando, 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 badogando E batogando, batogando Ô, baixinho Coisa boa, hein? Baixinho, pô Isso Isso Alô, Telvin, do Odinho do Taques Aquele abraço Alô, Flavinho, estourado Flavinho Infessa de paredão novinha Ela vem quicando E quando vem quicando A calcinha vai entrando Eu só observando Só observando Só observando E de lado ela vai quicando E de lado ela vai quicando E de lado quicando E batogando, batogando E batogando E batogando, batogando Batogando, batogando Vixe pra, para Chega, Andrezinho Chega, bora, meu irmão Alô, Cauã, alô, Cauã Um samba de viola Vamos fazer nós dois? Bora, bora Tira as cadeiras e abra a roda Menina, é hora Chega, ai Tira as cadeiras e abra a roda Quebra Olha o caminhão Aqui é o caminhão E vai descendo, vai 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 Essa menina Não é capaz de botar o pião pra roda Vai descendo, vai Não é capaz de botar o pião pra roda Vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai descendo, vai E vai descendo, mãe Vai gostosinho, vai Vai requebrando, mãe Alô, meu Deus Alô, Cicinho Alô, Cicinho E é só E você Alô, Jorge Alô, meu Deus É só E você E aí É novo, sou E sábado É novo, sou Sim, ó É novo, sou E salvado É novo, sou E salvado Bora, Andresinho É novo, sou E salvado É novo, sou E salvado É novo, sou E salvado É novo, sou Olha a violeira Pousando a ficção Alô, Maraca Alô, Marília Um beijo, Marília Um beijo Um beijo Um jojo A cada macaco No seu galho Pode ser jojo Eu não me canso de falar Pode ser jojo Mas o meu galho É na Bahia Pode ser jojo O seu é em outro lugar Pode ser jojo Cada macaco No seu galho Pode ser jojo Alô, Marília Pode ser jojo Mas o meu galho É na Bahia Bora, Andresinho Não se alorres Só dá cabeça grande Uh, uh, uh Uh, uh, uh Esse negócio da bebê É o pipoco do trovão Esse negócio da bebê Olha a mamadeira Olha a mamadeira E aí? Alô, João, enfeitouro Pode ser jojo Chegou na Baixinho Baixinho Chegou lá baixinho Baixinho Chegou lá baixinho O cabaco chora Você aceita um desafio Eu vou tocar no samba pra você somar Esse swing provoca Ei fio, pegue no cabaco, só vai começar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar no samba pra você somar Ei fio, pegue no cabaco, só vai começar Vou pedir pra você Vibrar, vibrar Vou pedir pra você Cantar Mandar meu cabaco chorar Mandar meu cabaco Quebra, grazinho E a galera que vacilou Tem a viola curtir Toma aí no compasso E agora eu quero ouvir Mandar meu cabaco Do two, three, four Descoba, baixinho Chama a participação É um cara que sabe dançar Casando com Suzy A mulher mais ciumenta do mundo O melhor logotão, Danilo Ele tá chegando Fábio Fábio Guilherme Fábio Guilherme Se você aceitar o desafio Não tá no trama pra você se par Sou rica e brava Refio Segue no calacho, vai conversar Se você aceitar o desafio Eu vou pra cá, não tá no trama pra você dançar Deixa o menino pra fora Me pegue no calacho, vai conversar Vou pedir pra você Caminhar Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho O que é o calacho, seu Pateu do locutor, swing a miserável Será? Os melhores locutores do Brasil Casado com minha prima O povo, minhas primas de São Cristóvão O maior dançarino Toquinha Ele Ele Me pegue a cabeça, ligeirinho Vou só bater a menina, ligeirinho Ele, ligeirinho Na rodadinha, ligeirinho Feche a cabeça, ligeirinho Vou só bater a menina, ligeirinho Ele, ligeirinho Ele, ligeirinho Tá rodadinha, ligeirinho Tá rodadinha, ligeirinho Feche a cabeça, ligeirinho Tá rodadinha, ligeirinho Você sabe quem é a Nizinha? Da Nizinha A filha de Mariazinha Você sabe quem é a Nizinha? Segura, viu? A filha de Mariazinha A filha de Mariazinha Aquela que botou o pé na roda A maçã Aquela que me fez o pé na roda Por isso joga ou não joga Não joga, não joga, não joga Não joga, não joga É do joga Joguei! Joga ou não joga, não joga E por um lado pro outro Gente, cê, balança o pescoço Gente, cê, balança o pescoço Olha o joelhinho Olha o joelhinho Vai no céu, vai no chão 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 Para no deixão do sol Para, todos três Vai, vamos ver se chega Vai, vai Um, dois, um, dois, três e vai Vai, vai no céu, vai no chão Vai no céu, vai no... Vai, vai no céu, vai no chão Alô Dani herói Alô Dani Céu-Jão Céu-Jão Zéu, gelo, Zéu E não me serve Beligeirinho Tá rodadinho, aligeirinho Mexe com o beligeirinho Sapateia Ligeirinho Beligeirinho Tá rodadinho, aligeirinho E mexe a cabeça, aligeirinho Sapateia, menina, aligeirinho Oh, sapateando Para um lado e para o outro Gostando Cantando de te amar E pra galera vai via Alô, Júlio Um abraço, Júlio da FIPE, Sergipe Obrigado, FIPE Menina, vem pra cá Beligeirinho Tá rodadinho, aligeirinho Mexe a cabeça, aligeirinho Sapateia, menina, aligeirinho O que eu falei Beligeirinho Tá rodadinho, aligeirinho Mexe a cabeça, aligeirinho Sapateia, menina, aligeirinho Oh, sapateando Para um lado e para o outro Gostando 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 Cê bota o que ama Sapateia, menina, alíio Sapateia, menina, alíio Para um lado e para o outro Gostando Passando Gostando É Nilson Fela de Santana Fela de Santana O Gavaquinho é o trem Carrega a multidão Tem gente que se rebola E não tem batida Aqui não Essa menina Tá quebrando É Valucama De Vinho Ela cai Cado Cado Cima de Papai Caia Cado Cima de Papai Caia, caia Escreveu, não leu Pago Escreveu, não leu Pago Escreveu, não leu Pago Escreveu, não leu Pago Que Mexe-se Por Pago Quando eu Sendo Olha a vida Do cigano O bicho Vai pegar Pago Ai, ai, ai Não deixe o louco mal Nessa história De amor Ai, ai, ai Pensa Que Dere Que For Ai, ai, ai Vou cantar E Doma De dor E Vai Santar Olha lá Vai lá Vai lá Escreveu, não leu Pago Escreveu, não leu Pago Escreveu, não leu Pago Escreveu, não leu Pago Agora segura aí Segura aí É diferente Olha o balanço A banda vai se balançar Chiquinho A banda Toda Pra lá Segura Treno A banda Vai negu Negu Pra cá Pra lá Pra lá Pra cá Pra lá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Outro Pio Rodo, rodo, piu, pá Rodo, pá Rodo, piu, pá Rodo, pá Agora sim! Sobe, sobe! Essa é a nova onda Que eu vou te ensinar Por debaixo da gordinha Você vai ter que passar Jandando onde era, sei lá A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Sai! Ô, passa! Passa, neguinha, quero Você pode cruzar e pra tudo é toque Ô, passa, neguinha Passa, neguinha Passa, neguinha Passa, neguinha Eu quero ver você passar Por debaixo da gordinha Passa, neguinha Vai, vai, vai Passando Vai, vai, vai Passando E vai, vai Que eu também tô Essa aí Sou 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 Vai, vai Vai, vai, vai Passando Dança, vai Vai, vai, vai Passando Vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Segure Segure o tchan Amarre o tchan Segure o tchan Amarre Segure Segure o tchan Amarre o tchan Amarre o tchan Segure o tchan Uou Bop nasce todo Nunca se direita Menina quer quebra, mas fica na cabeça Bop nasce todo Nunca se direita Menina que rebela, mas Pega na cabeça Olha domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai não Vai, vai, vai Domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai não Vai, vai, vai Segure-o! Segure-o! Tchau, 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 tchau! E seu jeite arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima Alô, Johnny! Johnny Studio! Johnny Studio! Segure-o! Amarro, Lenilson! Segure-o! Segure-o! Amarro, Cinquenta! Sai! Segure-o! Baixinho! 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 O trio! Vamos, trio! Bora pra frente, trio! Bora! Bora pra frente! Bora pra frente! Tchuchu! Pagodarte! 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 Bora, Tchuchu! Pagodarte! Tchuchu! Pagodarte! E é você que vai dar E o jeitinho vai mostrar E é você que vai dizer O que é que eu vou fazer Vai descendo até o chão Eu vou fazer o chão Chão, chão, chão O que é gozado e vai dar E o jeitinho vai mostrar E vai de norte até o sul E o jeitinho vai Carandiru, carandiru, carandiru Carandiru, espê E o jeitinho vai mostrar Carandiru, carandiru, carandiru 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 Tremendo custo e confusão geral A galera se agita pra fazer o quê? Aquele cara, balentão, bateu em minha direção Eu não sei o que fazer, eu sou de brigadão Já me passaram a sua fita, o cara é lutador Luta box, capoeira, ratuti e judô E tudo aquilo que provoca muita dor Rastolos, canal S, que se espera Eu sei, alô baraca Caraca, barco, esse zuzuzu Olha o bastinho, olha o bastinho Três, dois, quatro, quatro, quatro Três, dois, quatro, 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 quatro treme 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 assim, assim ó assim ó Oh, 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 oh E se a planifica, lhe toma, lhe toma Oh, 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 oh Vai na swingera O meu pagode E todo mundo se sacode E tem mulher me dando mole Eu tô afim de namorar Tô na buburca Alô, Bahia, próscap Alô, Bahia Alô, Brasil, jeito de ser Eu tô afim Toma, lhe fica, lhe toma, lhe roda Oh, 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 oh No meu pagode Que todo mundo se sacode Que tem mulher me dá Andrézinho Eu tô vinte na hora Tô na bufuga Tudo é algo, eu sou chula Alô, meu irmãozinho, arei Bahia É bom, filhos Como ele fica ali Alô, Evianço Chicambi Le toma ali, fica ali Le toma ali Vai no samba de viola Vocês ouviram a rádio hoje? Assistiu o noticiário da televisão? Já foi no vento de Salvador? É de lá que veio o gente, uma banda do povo Trazendo um sumigmar Olha o suí Pura Eu passo a lavando tudo Arrascando todo mundo Arrascando tudo Arrascando tudo Assistiu noticiário da televisão? É de lá que veio o gente, uma banda do povo É de lá que veio o gente, uma banda do povo Fazendo um sumigmar É de lá que veio o gente, uma banda do povo É de lá que veio o gente, uma banda do povo É de lá que veio o gente, uma banda do Thiago Galera no centro de treinamento Atitude Coisa boa A receba Dilson Vieira Fábio Gama Sucesso É a live das lives É a live mais estourada do momento A receba papai Nós estamos aqui no oferecimento Da FM Sergipe Skol, Puro Malte, Lamarum Motos Autopeças Macedo Brauna Bebidas e Alimentos Edson Veículos Pede açaí 25% de desconto Theo Santana Espaço Casa Decor Caju Cap Só contábil Chinacel Lojão Que barateira Bonitão Produções Chapulhi Lanches Faro Imports Money Credit Churrascaria Dom Pedro Itamad Planejados Com a gente também Pousada Lamur Isaías Automóveis Que live é essa Fábio Gama Totalmente demais RR Bike com a gente também Tecom Mármores e Granitos Academia Força Máxima Farmácias Edson Ceará Autopeças Vadinho Motopeças Grande Vadinho Restaurante Farofa Carioca Bahia Escape Fábio Dória Automóveis Ultra LED Painel Iluminação Itabaiana Madeira Supermercado São Miguel Tempero da Mai Tiaguinho Vereador Flex Mídia E ainda Galvão Veículos Os patrocinadores Estão falando aqui Andrezinho Que cada um pagou 20 mil Que foi o 20 mil reais Mais bem investido Na face da terra Opa Aê papai Graças a Deus Amém Aí você soma Só eu li 30 patrocinadores Você li mais 30 Mais 30 Não precisa trabalhar mais Só agora em 2025 Oh meu Deus Graças a Deus Estourado Estourado Alôzão para a família Do Jorginho Só Contável Galera reunida Assistindo aqui Cláudio, Patrícia Genival Aquela tradicional Carne verde Exatamente Alô Domingo Domingo da carne verde Vou lá domingo Bora, bora, bora Vou lá domingo Vamos lá Genival Aloninha Tiago Galera do Boteco do Uga Mandando aquele abraço especial Também para você Viu meu querido Andrezinho Tem o fotógrafo André André Lúcio Fotógrafo dos artistas Junto aí com Adriana Oliveira Rapaziada muito bacana Curtindo também A sua live Clodoaldo Grande Clodo Ele está ao lado da esposa Ao lado também De Eike e Eric E ele manda o jabazinho Daquele jeito Classe A Centro de treinamento De brigadas Esse Ele não perde a oportunidade Esse Dodô Alô Dodô Um abraço Se eu fosse você Eu não iria Para domingo Na casa de Jorge Não ia lá domingo Eu fui lá domingo passado Saí de lá 11 horas da noite Ele me deu dois pedacinhos de carne Eu passei 15 dias no dia Olha Irmã Dulce Olha Irmã Dulce aí Liga agora Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá gente Para o Gak Irmã Dulce Vamos ajudar Vamos ajudar Paróquia Dulce dos Pobres Rua Orlando Tavares Aruana Fones para você ajudar 79 991 98 60 27 Ou 3027 31 11 Paróquia Dulce dos Pobres Igak Sergipe Aponte seu celular Aqui para o QR Code Que você terá todas as informações De como doar Gente Doar é importante Tá bom Nesse momento Muitas pessoas estão passando necessidade Tá na hora de você tirar aquele pouquinho Que você tem Tá Para fazer uma doação de coração Beleza Então vamos lá Marinho Tiba Ao lado de Isis Marinho A mulher que manda nele Grande Marinho Tiba Tamo junto Marinho é caro Marinho é das antigas É mais velho que Matusalém Marinho começou no Rádio FM Antes do Rádio FM Existir Existir Grande Marinho Exatamente Grande abraço para você meu brother E aí pai Vai ficar olhando esse celular aí Oi Marinho Marinho especial Meu gerente Grande que está toda a galera lá Meu gerente do Banco do Benézio Ele doou 40 quilos de alimento Obrigado meu gerente Uma salva de palmas para o nosso gerente Que ele está doando Aê Palmas Aê Ricardo Pop também Mano um abraço Ricardo Pop A minha amiga galega lá Dá muito espaço Amiga galega dá muito espaço E também um abraço para a Franklin Daracajoutidó Cezinha A irmã dele Esposa Um abraço para vocês Vamos lá Val Quebrança Meu personista Vamos lá Tem mais gente Vagni Alô Ayrton Lima Márcia Márcia é minha cantora Melhor cantor da cintura fina Vamos lá Mike Meu amigo Mike Está curtindo a live Vamos lá Barra América Meu amigo Barão Do Barra América Galera massa O que mais? Bairro América O Embre Divulga a Ju Divulga a Ju Letícia Joy Feitosa Assistindo Grande Joy Opa lá lá Vai mandar um alô Farmácia Edson Pense numa farmácia O Azulzinho O Azulzinho Compre lá Deixa eu ver o que mais Vai mandar um alô Para a galera do P4 Deus me livre Deus me livre Você é doido Marinho Tiba Marinho Tiba E minha prima Minha produtora Augusto Leão de Chacra Já avisou 30% de desconto Quem chega lá Hoje Meu amigo Cris Do Contrabaixo Falou que o sobrinho Começou a tocar Aprendeu com ele Cris 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 Quem mais Quem mais Taísa As amigas de Taísa Que estão lá A cada meia hora Você manda um alô Para a sua esposa Você está com medo De chegar em casa Irmão Tem quatro dias Que eu não vou em casa Quatro Minha madrinha Selva A mãe de Danilo A mãe de Danilo A coroa toda Que que é isso Manda um abraço Para a galera de Recife E Pernambuco A galera também Conectada com a gente Está estourada Essa live Luciano Da Real Calçado Alô Luciano Da Real Calçado Estourou Sucesso Minha madrinha Selva Dona Selva Um beijo grande Marcão Vamos de show Vamos de show E também César Tamo junto Primos Valeu Vamos tocar Meu filho A gente veio para dançar É meus fãs É meus fãs Eu tenho uma legião De fãs É o povo Mais de dez mil visualizações Explodiu A live das lives Eu só fiz hoje Porque Meu amigo Xander Avião Pediu para eu trocar a data Ibel do chiclete É disso Senão você ia quebrar Com os caras Eu disse a ele Meu filho Não se meta comigo não Mas eu vou para sexta-feira Você ia arrebentar com os caras Vamos lá Blogueirinho Olha o rock Chama Galera do Bado Uga Bado Uga Boteco do cabeça Alô meu gerente Um Dois Um Dois Um Deixe o copo E deixe a virir Batei, batei Alô meu venço Meu amigo de força Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Desce Ela desce Ela desce Desce Ela desce Violento Vai nascer Ele parece com o Michael Derson O pipoca Deixa o copo e deixa a birita Marquei pra ter Ela de CTC 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 Se tem Xandão Pode descer Pode descer Pode descer Pode descer Pelo menos letra Porque a gente tem que se abra com ela Mas ela desceu Ela de CTC 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 Ela desceu, ela desceu, ela desceu, ela desceu Se deixando, se deixando, pode descer Tem tequila, pode descer, deixando, pode descer Quico, fogo simbom, fogo simbom Vem lá, vem lá, vem lá Ah, ela desceu, ela desceu Juliana, é esse cabelo, é o nome dela Ela desceu, ela desceu, ela desceu, ela desceu A bruxa Tem tequila, ela desceu, desceu Oh, banda de nóia Tudo, tudo de preto Os caras hoje falam Um abraço Tão frio, viu? Parango, que fala, vamos embora Alô, baraca Pessoal de Salvador Que tá nos assistindo Final de semana O parango, o parango canta O parango canta Onde os olhos quebram As meninas quebram As meninas quebram É barro que fala, né? Dança que fala, né? Suíme que fala, né? Brango que fala, né? Com a vítima no bumbum da maldade Eita, bumbum, 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 eita, b Alô, bonitão Chegou Olha agora, não pode faltar Segura aí, assim, ó O Mingo O que parou? Você mandou O que parou? Você mandou Vira todo mundo pra lá A banda Todo mundo pra lá Quem não vai, pô Senão você vai morrer Você morre, porra Quem não virar vai morrer hoje Pra lá Pra lá Vira todo mundo pra lá Espaço da cor Um, dois Um, dois, três E dá uma carreirinha 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 Você mandou Mão na cabeça Quem tá em casa Quem tá em casa Pode ser, mão na cabeça Se levanta Quem não ir pra frente Vai morrer hoje O que parou? Você mandou Dá uma carreirinha 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 O que parou? Sentou Parando o que fala A bruxa Pousando a pinção Minha amiga Marília Santa Maria Do bom Final de semana O jeitinho cantando A galera quebrando As meninas sabando É baile que fala, né? Se rir que fala, né? Pegada que fala, né? Mistura que fala, né? Ó Felipe, mano Du bom a maldade Minha amiga Sai, né? Eita, bumbo slash Eita, bumbo slash Tanta que vai, tanto que vai Olha o chão Vai o chão Eita, bumbo slash Eita, bumbo slash Eita, bumbo slash Eita, bumbo slash Tanta que vai, tchau E o que tem que dar hoje é a pessoa primária Ela perde a gente, ela perde a gente A novinha tá louvinha, tá pedindo pra acertar E ela perde a gente Alô, esse é o veículo, alô, Braúna Já tem que não procertar Vem de semana, tô preparado Juntar as meninas, os parceiros, o uísque é liberado Vem de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado E ela perde a gente E ela perde a gente Aceitar, aceitar, aceitar Já tá pronto pra acertar Tê novinha, hoje a galera vai ter rock de verdade Tê novinha, já pode passar o salvo Tê novinha, já pode passar o salvo Tê novinha, já pode passar o salvo Tê novinha, os parceiros, o uísque é liberado Tê novinha, já pode passar o salvo Tê novinha, os parceiros, o uísque é liberado Senta, 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 senta Joga a pronta pra sentar Joga a pronta pra sentar E o que nem maô é fecha ou bem barra Segura, segura Alô, parceiro Ninho, meu empresário Ninho Galera, boqueca do cabeça Tamo junto O grave bateu, abaixa Tchau O que bom queimou, hein? Alô, parceiro No chão No chão No chão Chegou com a gente Toda a reina do chão Rapeta, rapeta No chão No chão No chão Ó, mando do solinho Ela não se viu não Se liga, menina, pra você não arrepentar, arrepentar não Eu sei, você quer Seu olhar não se esconde Faz o seu nome Segura aí, segura aí, faz o seu nome Faz o seu nome Faz o seu nome Faz o seu nome Ele é uma ficha Faz o seu nome, segura aí Faz o seu nome Faz o seu nome O grave bateu, aberta! Aberta, aberta, aberta! Aberta, aberta! Aberta, aberta! Aberta, aberta! Ó, mando do solinho O grave bateu! Rapaz! bruxa oh a bruxa meu irmão peraí, peraí que swingueira é essa, pai? peraí, peraí quem tá ligando? peraí, peraí, peraí meu amigo Renan, da Macedo tá ligado, Letícia esqueceu de falar quem, minha amiga? ai! falar de babá 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 caixinha de cerveja se tocar até uma da manhã família Correia família Correia no Youtube, no chat Tiago OS3, um beijo meu amigo artimania gente demais, sim de natureza empurra o projeto especial do meu amigo e Sandro Reis um beijo meu amigo Sandro Reis é muita gente galera do Barra América estourada lá isso, estourado meu gerente manhoso quer me roubar do Banese vamos embora vamos embora tá chegando a hora tem 20 minutos vamos fazer 30 pode fazer 30 não é? o arrastão o arrastão tá aí o povo não quer pular o povo quer dançar bora atrás do trio não está chegando vamos atrás do trio peraí, peraí escuta aí peraí, peraí peraí oi oi Fábio diga aí Fábio Assunção como é que dá meu irmão? cê tá bem? vamos tomar uma? Ix, meu de Deus Fábio Assunção ai a moral moral Fabinho vamos lá vou, vou cantar sua música Sima Sai do chão, pula Todo mundo em casa E aí, e aí E aí, e aí Sai do chão Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar doidão Hoje eu não quero voltar Na minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar doidão Hoje eu vou ficar doidão Na minha casa não Na minha casa não Na minha casa não Hoje eu vou ficar doidão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Alô, isso aí, eu sou doidão Alô, Alisson Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero andar na minha casa não Hoje eu vou ficar um segredo, hoje eu não quero andar na minha casa não Hoje eu vou ficar um segredo, hoje eu vou ficar loucão Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Quem gosta bate palma em casa? Sucesso! Apaga a luz e toma meu irmão Vai! Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apague cedo Apaga a luz e toma 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 Toma, toma, dá a luz e toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Merece com a Misa 10, novia chegando no baile Merece com a Misa 10, novia chegando no baile Merece com a Misa 10, novia chegando no baile Luiz Curinho do cinema Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Merece com a Misa 10, novia chegando no baile Merece com a Misa 10, novia chegando no baile Merece com a Misa 10, novia chegando no baile Merece com a Misa 10, novia chegando no baile Luiz Curinho do cinema Segura, segura, segura aí Segura Bote o bubom nela do pareidão 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 Um enro dessa negona O Jardim da Sonora O campo da Patricinha E quando chega o pagodão Já lavou o chão O Jardim da Sonora 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 Só ela, só ela Passada de rainha De rainha bozada Toda gostosa na Avenida 7 Lá em Feira de Santana Com esse bumbum de cima O Jardim da Sonora 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 Sonhei com você Sonhei com você O Jardim da Sonora O Jardim da Sonora Bota a mão no baridão A mão no baridão A mão no baridão A mão no baridão Bota a mão no baridão Bota a mão no baridão Bota a mão no baridão É isso, é finalizações Fábio Gama Pra gente ir embora Obrigado, carinho E cada um de vocês Vamos finalizar Tá chegando Falta 10 minutos Vamos lá Estou aqui emocionado Com essa live A live das lives Que banda é essa? Que swing é esse? Sensacional E esse baixinho Dança com sua porra Aí é mesmo estourado Estourado Esse baixinho é invocado O pipoco, hein, mãe? É o pipoco Meu amigo Cris Minha amiga Kelly Moreno Um beijo grande Obrigado também pela audiência Massinho Massinho do financeiro Da TV Sergipe Toda a galera Do financeiro Do RH A sogra Dona Silvana E a esposa também Um abraço grande Breno disse que até hoje Não aprendeu a tocar Porque disse que foi o tio Que ensinou É isso, é verdade Vamos nessa, gente Nossos patrocinadores FM Sergipe Skol Puro Malte Lamarão Motos Autopeças Macedo Brauna Bebidas e Alimentos Edson Veículos Pede essa aí 25% de desconto Theo Santana Espaço Casa Decor Caju Cap Só Contábil Chinacel Lojão Quibarateira Bonitão Produções Chapolin Lanches Faro Importes Money Cred Churrascaria Dom Pedro Itamad Planejados Pousada Lamur Isaías Automóveis RR Bike RR Bike Take On Mármores e Granitos Academia Força Máxima Farmácias Edson Ceará Autopeças Vadil Motopeças Restaurante Farofa Carioca Bahia Escape Fabio Dori Automóveis Ultra LED Painel Iluminação Itabaiana Madeiras Supermercado São Miguel Tempero Damai Tiaguinho Vereador Flex Mídia Galvão Veículos E as doações Não param Viu gente Paróquia Dulce dos Pobres Aguardando sua doação Rua Orlando Tavares Aruana E os telefones 79999198 6027 Ou 3027 3111 Andrezinho Obrigado por esse convite Foi uma honra Foi uma honra estar aqui com vocês Apresentando a live das lives Essa live entrou pra história Foi a sua entrada aqui Foi Sensacional Coisa de cinema Emocionante E o nosso texto preparado com muito carinho Você botou pra lascar Ladrão Dija Saiu da pedenciária Um abraço Gente, obrigado mais uma vez Gente, eu vou levar rapidinho Uma música só Até a próxima Isso Só mais uma Pra gente fazer o nosso encerramento Tá Esse minutinho Vamos levar a pequena Eva Vamos rapidinho E depois apresentar a música E vamos embora Todo mundo na frente Valeu Vamos lá Pequena Eva Obrigado, gente Finalizações É Deus do que você precisa Sai do chão Sai do chão Boteco Mania Alô, gel de Boteco Mania Alô, meu parceiro Alô, centro de treinamento Atitude Que pena, gente A gente vai embora Dané Meu amor Olha o sol Hoje o sol Não apareceu Obrigado, gente Que tá em casa Fiquem com Deus É o sim Na aventura humana Na terra Meu planeta Deus Fugir Tênis Obrigado a você, Tiago Batalha Foco simbom Alô, Kiko Olha bem, meu amor Foco simbom Delíbero do sabor Sai de casa Sai, sai, sai Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última sonave Eva Além do infinito Eu vou Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraço Obrigado, gente Obrigado, gente É o sim Segura o baixinho Baixinho Pedir Pra parar Parou Joga a violeira Pra gente ir embora Joga o violeiro Pra apresentar essa banda Pra gente ir embora Pra cima Tchau, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, Paulinho Lenilson Obrigado a todos Que ficou em casa Alô, Adrevinho O pipoco do trovão Alô, Johnny Júnior OS3 Artimania Que bom dia Capetão Na minha batera Segura, segura Na minha batera Bomba No meu cerdão Luan Nas congas Ele No roio Na bagulhinha Neguinho No torpedor O negão No mundo abaixo Paracão No cavaco Servindo o cavaco A bruxa Na guitarra Meu filho Trino No agrado Chiquinho 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 no beat O meu cantor Tchutchu da Bahia Eu me chamo Andrézinho Obrigado Fique com Deus Amo minhas crianças 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 E a vida será melhor Uma salva de palmas a vocês em casa Alô, Cauã, Alô, Cauã Aventura Simbara Alô, Bernardo Vamos lá Vai O que pode? Valeu, valeu, galera Gente de ser o bifopo do travão Obrigado, meu Deus Obrigado, Senhor E Deus também foi, cada um de vocês Obrigado por essa audiência maravilhosa Alô, Bahia, para o Estado A Bruxa Alô, Andrézinho Alô, Andrézinho Alô, Andrézinho Alô, Andrézinho